Minha esposa Bárbara Minha filha Alice Minhas filhas, Abelardo e Inácio Que linda casa! Ai, que delicados os tecidos dos sofás As cortinas Este quadro Meu Deus do céu Da Europa, não é, meu filho? Fragonard, uma aula de música, grande paixão da minha mãe Se não me engano, 1785 Será que não se podia fotografar? Já chegou à cidade a nova invenção Vimos ontem ao descer do trem Deve ter sido o artista que meu pai contratou para vir fotografar a família Ah, leu esses livros todos? Nem sequer a metade Mas se tiver tempo, se me permitir o trabalho na fazenda Vou tentando me ilustrar como teve a chance de fazer meu pai Ai, como você conheço? Uma história linda O casal se apaixona perdidamente à primeira vista Com certeza vence obstáculos e obstáculos intransponíveis Até poderem cair nos braços um do outro Nas últimas páginas Apresenta a minha mocinha, hein, né, senhor? É Toma e pediu que fôssemos nos encontrar na sala do oratório Fascinante, barão Cada recanto, cada objeto Sei que a polidez me recomenda o contrário, mas... Prefiro a franqueza Por quanto o senhor me venderia a casa com todos os pertences? Não seja modesto, barão Sei que estou interessado num tesouro A polidez mandaria de certo Que eu esperasse ao menos até a hora do café E dos licores Pra lhe dizer que jamais me passou pela cabeça a ideia de... Desculpe-me Mas desde o primeiro instante A impressão que tenho é de que... Já não nos vimos antes? Na corte Talvez Há mais de dez anos negocia o café? Não, não creio Estou falando de muito tempo atrás Seu nome de família, é? Então vamos nos sentar, meu pai Esse é meu sogro Leopoldo Silveira Minha sogra Idalina Helena Ah, Helena Deixe-me apresentar-lhe os convidados Esse é o senhor Helena 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 É claro Você Higino Ventura Pois não ia me lembrar Higino Mascate Nasceu aqui mesmo em Santana Filho do amolador da Rua das Canecas Eu estava sempre com o pai Esse Higino olhava pra bem mais alto do que podia Tanto tempo atrás Como eu poderia reconhecer? Fora daqui Imediatamente Os três Mas eu tenho todo o direito É muita petulância Só porque eu fui pobre isso não significa... Higino Mascate Vamos embora logo daqui, Higino Vamos O senhor vai se arrepender amargamente por estar agindo dessa maneira Tudo isso aqui Ouçam bem Tudo isso um dia será meu E o barão Henrique Sobral A de se arrastar pelo chão Me implorando por um mísero prato de comida Conte Conte tudo Não há motivo pra segredos Bem ela Um rapaz Sem recursos Na juventude Ele tentou cortejar Helena Antes dela conhecer o seu pai Mas naturalmente nós impedimos qualquer aproximação Enriqueceu e voltou pra se vingar Vocês forçaram o casamento Calma, calma, calma Porque eu podia comprar a fazenda Viram-se tão poucas vezes Mascate É claro que forçaram Sua mãe já tinha inclinação pro vício Não pode falar assim Por vontade dela Teria de certo fugido com o canalha Preferiam o infame A um marido decente como eu Sempre atraída pela história